Olá, sou o responsável da unidade de governo da Conectcom, empresa que atua há 22 anos no mercado de TI, contando com mais de 1.300 colaboradores em todo o território nacional. Fazemos a gestão de mais de 2 milhões de ativos de TI, atendendo a mais de 2 milhões e meio de incidentes e requisições por ano. Temos o prazer de convidá-lo para o HDI ExpoGov Brasília 2016, que será realizado agora, no dia 5 de outubro. Tenho certeza que será um encontro muito proveitoso para você e para a entidade que representa. Aproveite para conhecer de perto o nosso maior ativo. São mais de 20 cases de sucesso em contratos de Service Desk no segmento de governo. Para mais informações, acesse o nosso site www.conectcom.com.br. Contamos com a sua presença e esperamos a sua visita no nosso estande. Um abraço e até lá!